Um restaurante de comida japonesa, o vigilante do estabelecimento reagiu e foi baleado na perna. Aí você vê o rapaz aí que foi preso, novinho, novinho, né? De acordo com a polícia militar, participaram da tentativa de assalto Pedro Henrique Pacheco Gomes, tem 18 anos de idade e dois comparsas dele. Um dos suspeitos se aproximou da entrada do restaurante, que fica na avenida T55, e tentou distrair o vigilante. Os outros dois sacaram a arma para render o segurança, que reagiu e disparou contra eles. Os suspeitos também atiraram e atingiram a perna do vigilante. Os três assaltantes fugiram a pé em direção à avenida T2. Uma viatura da polícia militar passava pela região, os policiais avistaram os suspeitos e começou uma perseguição. Na fuga, dois deles conseguiram escapar. Um deles deixou cair a carteira de identidade. Ele é Vanderlei, é Vanderlei, né? Vanderlei, Inácio da Silva Filho. Ele completou 18 anos hoje. Olha aí, gente. Caiu no dia em que completou 18 anos. Quase que esse santinho tinha que ter a cara escondida, quase que ia parar na Depay. Iria ser tratado como coitadinho vítima da sociedade menor de idade. Meu amigo, olha o presentão de aniversário que o camarada ganhou. Uma das armas usadas na tentativa de roubo foi apreendida pela polícia. O vigilante informou aos policiais que foi Pedro Henrique quem disparou o tiro contra ele. O jovem foi encaminhado para o 20º Distrito Policial de Goiânia e deve responder por roubo e lesão corporal. Bem feito. Belo presente de aniversário. Você agora acompanha o Recado...